Amanhã tem o Circuito de Corridas TV Atalaia, etapa 2, breve mais. A largada será na Praça Fausto Cardoso com três percursos diferentes. 2,5 km, 5 e 10 km. Hoje, a organização do evento iniciou a entrega dos kits para os corredores. Faltando apenas um dia para o Circuito de Corridas TV Atalaia, etapa 2, breve mais, a correria era grande para os atletas pegarem os kits e participarem da corrida. Saio de Brejo Grande, 165 km para chegar aqui. Só que eu tenho uma filha aqui, eu durmo amanhã e já estou preparado para correr. Eu participo, mesmo não sendo a corredora com o clube, mas eu gosto de participar de algumas que tem Aracaju. Xerlane estava tão ansiosa que já foi até usando a camisa da corrida. Contagem regressiva, eu vou fazer os 10 km, já faço essa corrida há muito tempo, adoro, adoro todas as edições e vamos lá, correr. O kit dessa edição é ainda mais diferenciado. Possui a camisa, número de peito, viseira, copo personalizado e até meia com a logo oficial da corrida em parceria com o sistema Atalaia de Comunicação. E enquanto não chega a grande largada, os atletas tentam conter o ânimo e permanecem na preparação do físico e do mental. Todo mundo ansioso por esse dia, por chegar logo amanhã para a gente participar desse mais um evento da promoção da TV Atalaia. O pessoal está na expectativa da corrida da segunda etapa da TV Atalaia. O pessoal lá da minha cidade se inscreveram bastante, tem mais ou menos umas 15 pessoas que vão vir participar da corrida. O percurso, a gente gostou muito do percurso, primeira vez, percurso maravilhoso. O percurso é diferente das outras edições. É um percurso totalmente novo e vai ser lá na Fausto Cardoso. É um percurso que nunca foi feito aqui em Aracaju e é uma arena em um local também diferenciado. Então as pessoas, principalmente os corredores que gostam de coisas novas, agora vão poder desfrutar isso. Vai ter muita música, dança, animação e vida que segue. Olha, e por conta da realização da corrida, o trânsito será alterado temporariamente na região do centro. Os bloqueios serão iniciados amanhã, sábado, a partir das duas da tarde na Praça Fausto Cardoso, para a montagem do percurso. Segundo a SMTT, o trânsito nas avenidas Ivo do Prado, Barão de Maruim, sentido oeste, Rui Tabayana, avenidas Pedro Calazães, sentido norte e Coelho e Campos vai ficar em meia pista. Já a rua José do Prado Franco e a travessa Hélio Ribeiro ficarão totalmente interditadas. Ainda de acordo com a SMTT, a previsão é de que todas as avenidas sejam totalmente liberadas a partir das oito da noite.